Está no ar, Patrulha Verde Vale. Agora sete horas trinta e quatro, bom dia, está no ar o Patrulha Verde Vale, dia catorze de julho, dois mil e vinte e dois, uma quinta-feira. Sejam bem-vindos a nossa programação, Polícia Civil prende homem que matou outro no setor Primavera. Foi detido ontem à tarde, detalhes aqui na nossa programação. Você está ouvindo Patrulha, Patrulha Verde Vale. Previsão do tempo pra hoje, sol, dia todo, sem nuvens no céu, a noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, a mínima quinze, a máxima trinta e um graus pra hoje. Equipes do Corpo de Bombeiros em ação. O resumo das principais ocorrências. Bora lá, trazendo informações do Corpo de Bombeiros, um total de treze ocorrências registradas nessas últimas vinte e quatro horas, a gente vai com alguns destaques. Nós tivemos registrado atendimento a acidente de trânsito envolvendo carro e veículo de grande porte, isso por volta. É, das dezessete e quarenta e cinco, foi na rua três, cruzamento com a rua oito, setor oeste. É, no acidente colidiu um veículo, uma caminhonete F mil e uma carreta Scania, vitimando duas pessoas. O acompanhante da F mil, criança do sexo masculino, três anos de idade, apresentava um corte contuso na cabeça, região da testa. Outro acompanhante da F mil, uma criança do sexo masculino, sete anos de idade, que apresentava vermelhidão no tórax. O condutor da F mil não apresentava ferimentos, sendo que as duas crianças foram encaminhadas para atendimento médico, aí na UPA de nossa cidade. Também foram registrados, essa situação, outro acidente, atendimento a acidente de trânsito envolvendo carro e moto, foi na rua Elviro Resende, ali no setor Cruvinel, isso por volta das dezoito e trinta e oito. Ah, no acidente colidiu um veículo Bonanza Azul e uma moto Honda Bis, vitimando duas pessoas. Ah, sendo que uma das vítimas, o condutor da moto foi atendido pelo SAMU. Acompanhante da moto bissexo feminino, trinta e um anos de idade, foi atendida pelo serviço de resgate, com cortes da mão esquerda, suspeita de fratura na clavícula, esquerda e escoriações pelas pernas. A vítima foi encaminhada para atendimento médico na UPA de nossa cidade. Registrado ainda, atendimento a ocorrência de incêndio veicular de passeio, isso por volta das oito e cinquenta e três, foi na Avenida Hino Resende, aqui quase chegando ali no Hotel Goiás. No local, proprietário e testemunhas já haviam combatido aí o princípio das chamas, utilizando extintores de incêndio. O fogo começou no cofre do motor do veículo, um Fiat Siena, aparentemente por causas elétricas. O condutor já havia removido a bateria do veículo e o capô estava aberto, com fumaça e muito aquecido. Foram utilizados apenas cem litros de água para resfriar a forração térmica aí do cofre do motor, evitar nova reignição. O condutor foi orientado aí sobre os procedimentos necessários, né? Não houve feridos, sendo aí danos materiais. Nessa ocorrência, a gente já ressalta o trabalho feito aí pelo próprio condutor. Ele fez certinho, combateu aí com o extintor de incêndio, retirou a bateria do veículo e manteve aí o capô do carro aberto. Então, nós tivemos estas ocorrências registradas aqui em nossa cidade, pelo Corpo de Bombeiros, nas últimas vinte e quatro horas. Sete e trinta e sete. Daqui a pouquinho, na área policial, a gente vem com as informações. Polícia civil cumpre mandado de prisão contra, né? O suspeito aí de matar um homem lá no, no primavera, nesse fim de semana. Detalhes em estande. Patrulha Verde Vale. As ações policiais são destaques. Agora, no Patrulha Verde Vale. Bora lá, agora, sete horas, quarenta e três minutos, sete e quarenta e três. Vamos trazendo informações dessas últimas vinte e quatro horas. Nós tivemos um furto registrado na zona rural aqui de nossa cidade. de acordo aí com o morador, saiu de casa por volta das onze, voltou às dezenove, deparou aí com a placa da dispensa arrancada e a mesma revirada, né? O cidadão diz que já está cansado de ter a sua privacidade invadida e os bens levados. Os valores são mínimos, porém, de muito desagradável intimidade, sair e não sentir. Aí, seguram retornar e ter medo da casa ter sido arrombada. De acordo com ele, não é a primeira vez. Levaram aí diversos produtos, né, de limpeza. Enfim, diversos produtos aí desse gênero que estavam na dispensa. Aqui não diz a região, apenas zona rural, né, zona rural aí de mineiros. Mas, enfim, o cidadão já está aí contrariado com essa situação, não está tendo paz, né? Ainda tivemos registrado estelionato, onde compareceu a delegacia de polícia vítima, onde disse o seguinte, que recebeu uma proposta por meio de rede social Instagram de mandar mil e duzentos reais de transferência via Pix para um retorno aí de seis mil e seiscentos reais. Não ouviram errado, não. É isso mesmo. Então, ele recebeu essa proposta, ele mandaria mil e duzentos, né, para algum tipo de plataforma e receberia um retorno de seis mil e seiscentos. A vítima, receoso, mas curioso com a proposta, mandou mil e duzentos reais. O autor fez outra proposta, mas ele recusou e perguntou sobre o retorno aí do dinheiro prometido. O autor enrolou a vítima e depois o bloqueou. A vítima tentou contato aí pela conta, aí usando outra conta, mas recebeu a resposta dos autores. Nós não é burro, não. Foi escrito desse jeito. Os autores aí, né, por outra conta desconhecida e sem ligação com a vítima, ele entrou em contato e o mesmo procedimento foi apresentado aí com uma chave Pix aleatória que levava ao mesmo nome da primeira chave apresentada. O golpe tá aí, cai quem quer, o golpe tá aí. Sete horas quarenta e cinco minutos. Tem algumas situações, né, que realmente nos deixam pasmos, né, deixa assim até de boca aberta. Como que as pessoas acreditam em contos de fadas, né, literalmente um verdadeiro conto de fada. Como que você, do outro lado, não conhece a pessoa, não sabe com quem você está falando, aí você tem a depositar mil e duzentos reais pra ter um retorno de seis mil e seiscentos reais. Você acha que se um negócio desse não fosse verdade, né, tava todo mundo rico? Uai, né, você deposita mil e duzentos. Que mágica é essa? De repente seis mil e seiscentos, por quê? Que pagariam mais por menos. Não tem essa situação, né? E aí, o camarada ainda, né, brinca com a vítima. Nós não é burro não. Manda pra ele. Enfim, registrado esse fato aí que sirva de alerta pra outras pessoas, tá? Esse tipo de situação, retorno fácil. Depois, hoje eu acabei de ver agora no Instagram. Alguém deve ter tido aí o seu Instagram hackeado e as pessoas estavam fazendo esse tipo de publicação. Você deposita duzentos, tem um retorno de não sei o quanto, sabe? E aí tem lá depoimentos de pessoas que supostamente conseguiram, né? Isso tudo pra induzir o camarada a esse erro aí, tá? Fique esperto, gente. Fique esperto, pelo amor de Deus. Apareceu a delegacia de polícia, a vítima, dizendo o seguinte, isso aqui é outra situação de furto. Foi, é, setor pecuária. É, que o seu telefone, né, foi furtado aí de sua residência. E disse que foi pelo vizinho, né? Então, viu o autor pulando o muro da residência, né, com o celular nas mãos. Ah, não conseguiu aí, né? Então, um celular Galaxy A3, né? Então, foi registrado esse fato aí. Tem essas informações. Vamos lá, outra situação de fraude estelionato. A vítima realizou uma compra online de uma página no Instagram. Falava aí pelo WhatsApp, né, com o prefixo catorze, no qual foi fechado a compra, sendo a forma de pagamento em boleto, com entrada de quinhentos reais e o restante em dez vezes no boleto. Passou os dados pra ele, fechou o pedido. Segundo ele, depois de ter fechado a compra e mandado o Pix no valor de quinhentos reais, o score dele estava baixo para a emissão aí dos boletos, então tentou negociar para pagar à vista. É, falando que não tinha como cancelar e não aceitou o pedido, né, e o dinheiro de volta. Mas ele ameaçou bloquear se continuasse mandando mensagem, pedindo aí para cancelar. Ou seja, eles estavam de olho realmente aí nos seus quinhentos reais, né? De olho aí nesses quinhentos reais e conseguiram. Então, foi registrado essa situação também aqui em nossa cidade, tá? Vamos lá, trazendo mais notícias. Investigação em Foco. Ocorrências da Polícia Civil. Bora lá então, a Polícia Civil de Mineiros preende indivíduo suspeito da prática de duplo homicídio, um consumado e um tentado, praticados no final de semana aqui em nossa cidade. A Polícia Civil aí do estado de Goiás em Mineiros, no sábado ainda passado, recebeu informação, né, de que um homem de 44 anos, mediante emprego de arma de fogo, matou um homem sem motivo aparente. Aquela história que nós já contamos aqui durante toda a semana. Após o início das investigações, surgiu nova informação de que o mesmo suspeito teria invadido uma fazenda e, após ser flagrado furtando alimentos para possível fuga, teria tentado matar o caseiro vindo a arma de fogo a falhar. Também contamos essa história aqui no programa. Após, né, colher aí alguns depoimentos e levantar algumas provas, foi representado junto ao Poder Judiciário, a prisão preventiva que foi deferida, ou seja, né, foi então liberada essa prisão preventiva. Na data de ontem, a Polícia Civil, então, né, acabou prendendo, localizando o foragido, dando voz de prisão a ele. Na entrevista informal, afirma o delegado Tiago Escandolheiro, que é responsável pelas investigações, o detido teria confessado a prática aí do primeiro homicídio, alegando que teria havido ali um desentendimento, né, na data do dia dos fatos aí, um desentendimento entre os dois, entre a vítima e o autor aqui. Ah, já quanto a invasão a essa fazenda e a tentativa de matar o caseiro, o suspeito nega a prática. De acordo com ele, não foi ele que ele não teria entrado nessa fazenda. Resta agora, então, a Polícia Civil apurar esta situação, né, e o delegado me disse ontem que vai ainda investigar essa situação dessa fazenda para saber se realmente, né, foi ele quem esteve na fazenda e se realmente foi ele quem fez essas ameaças, se as ameaças existiram, enfim. O caso ainda vai ser investigado neste ponto. O preso, né, poderá responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. E, acaso, restar provado que ele esteve naquela fazenda, também poderá responder por tentativa de homicídio. Então, são duas situações distintas, né, uma das situações é o homicídio lá no Primavera, onde ele acabou atirando contra a vítima, né, tirando a sua vida. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E a outra é aquela tentativa, né, de homicídio aí de um caseiro em uma fazenda aqui na região. A polícia ainda vai investigar se realmente foi ele que lá esteve, se foi ele quem praticou aí esse ato por lá também. Se foi, poderá responder pela tentativa de homicídio também. Então, as pessoas estavam, né, bastante preocupadas aí na zona rural. Ontem ainda nós falávamos, né, aqui no nosso programa, no finalzinho do programa, inclusive falei aí que realmente o melhor seria ele se entregar, né, tendo em vista que essa situação de foragido, ela às vezes não acaba aí como deveria, ou seja, o cidadão preso para responder pelos seus crimes. Mas enfim, ele procurou então um advogado, e ontem a polícia conseguiu prender, né, ele foi preso e já estava aí também com o advogado. Agora está, né, já, é, sob a responsabilidade da justiça. Ah, então foi detido. O pessoal das fazendas respira um pouco aliviado aí. Agora resta essa parte, né, a ser investigada para saber se realmente foi ele quem esteve nessa fazenda e se foi ele quem fez as ameaças de morte ao caseiro. Aí, se não foi, resta aquela pergunta. Quem terá sido? Participe do Você Repórter. Meia quatro nove noventa e seis vinte e três meia oito oito um. No ar. A voz do cidadão. Agora sete horas cinquenta e seis, já de volta aqui, trazendo a voz do cidadão. Jota, é... Tô com indignado, né? Eu procuro a alcine aqui de Mineiros, né, sempre está vazio, não estou conseguindo agendar pelo site, diz que não tem vaga, é, primeira, preciso tirar a primeira via do meu RG, está complicado, né? Pede o pessoal pra dar uma agilizada nesta situação aí. Então, cidadão reclamando que não tá conseguindo, é, tirar a sua CNH, tá? Vamos lá, então, o pessoal tá dizendo o seguinte, dá uma varrida, Jota, aqui na Rua Quatro. Qual o setor, por gentileza? É, da Rua Quatro aí, o pessoal tá pedindo, né? Tá varrendo aí só um lado da rua. Qual que é a... Tem umas quantas Rua Quatro aqui, eu preciso saber de qual setor que é, tá? Já o morador tá dizendo aqui, Jota, é, a água, né, está fraca, aqui na Rua Dois, no setor Oeste. Eu preciso que você me mande a quadra e o lote, é, para que o pessoal do SAAI, né, faça uma visita técnica, para averiguar o que está acontecendo. Já busquei informação, né, a pessoa que me passa a informação, diz que lá na Rua Dois, é para estar normal, a pressão da água é normal. Então, pode ser algo acontecendo, aí na sua própria residência, tá? É, e se não for, né, para que o pessoal do SAAI. Então, sempre me passe aí, quadra e lote, por gentileza, para que a informação possa chegar. Caso você precise solicitar, solicitar também os serviços do SAAI, você pode fazer aí pelo WhatsApp, tá? É, consulta débito, segunda via, religação, ocorrências de vazamento, e outras informações, podem ser enviadas para o meia quatro, três meia sete dois, sete sete zero zero. zero, meia quatro, três meia sete dois, sete sete zero zero, é o WhatsApp aí do SAAI, né, canal direto aí com o SAAI, beleza? É, Jota, parece que as obras da, do Ribeirão Grande já estão, né, é, parando. Ontem teve um colega que passou lá, e relatou, né, que deu uma segurada. É, eu não sei, talvez, ontem mesmo eu falava do pessoal do recapeamento aqui, eu recebi a informação, é, de que eles ganharam, né, alguns dias de folga, o pessoal tava trabalhando aí das cinco da manhã, às vezes até quase meia noite, ou meia noite, né, já um, um período aí, longo, então, a empresa, né, resolveu dar folga aí, o acúmulo de horas, né, o banco de horas acumulado, então, uma folga pra todo mundo, dá aquela descansada, tá? Mas, e já na próxima semana, o serviço retorna, novamente, tá? Então, é, não é que parou aqui, não. Tô falando aqui agora, dentro da cidade, serviço de recapeamento. É que o pessoal ganhou folga, né, devido aí ao banco de horas. O pessoal tava trabalhando às cinco da manhã, até a meia noite, tá? Só pra complementar, então, a informação de ontem. É... Olha aí, Jota, sabe informar se os comerciantes têm permissão de colocar placas de propagandas do seu estabelecimento em postes de energia e passarelas de avenida? Bom, isso não é uma extensão aí do comércio, né? Essa, essa prática, ela não é permitida, ou seja, não, ele coloca sem poder, entendeu? O problema é que não há. Aí, uma fiscalização mais direta nesse sentido aí. Ah, muitas vezes atrapalha, inclusive atrapalha o trânsito. Muita gente coloca placas com preços e promoções é bem nas esquinas, né? O que muitas vezes atrapalha a visão aí de quem vai fazer algum tipo de retorno também, tá? É... Vamos lá, Jota, é... da dezoito A, Cidade Nova, tem muito buraco, sim, vai passar ainda, viu? Deu essa pequena parada, como eu disse, é folga aí para os trabalhadores, é folga aí para os trabalhadores e eles vão retornar, né? Na semana que vem já, tá? Devido ao acúmulo aí de banco de horas, tá certo? Então, registrado aqui. Serviço, ainda tem muito serviço para ser feito, tá, pessoal? É... O telefone do SAI, o pessoal está pedindo, 64-3672-7700, 64-3672-7700, tá? Fica aí o registro. É... Vamos lá, trazendo mais reclamação, o pessoal já mandou aqui lá na Rua 2, né? É na Rua 2, ali já mandou a quadrilote, já enviei aqui pro pessoal do SAI, dá uma averiguada aí nessa situação pra saber se o problema é ali na região ou se o problema é, é apenas particular por lá, tá? O SAI já tá informado e já deve tomar as medidas necessárias aí, tá ok? Pessoal lá do Salto, Bom Jardim, diz que tá sem luz por lá, falaram que iriam arrumar, Jota, só que até agora, nada. Então, pessoal da Enel, Bom Jardim, região do Bom Jardim, Salto, Bom Jardim, zona rural, né? Sem energia elétrica. Ah, já repassaram então aí, né? Para a própria Enel e até agora o serviço não foi realizado. Um abraço aí pro Juliano lá do SAI também, eu, Doriana, toda turma aí, sempre ligados aqui na programação, a equipe do SAI toda, né? E sempre atentos aqui aos problemas da comunidade. E é sempre assim, o programa nosso, ele é feito pra ser uma ponte, principalmente entre a comunidade, né? E as partes, né? Da, da, do poder público, seja ele municipal, estadual, até federal, né? E, e sempre a gente tem sido atendido, sim. Temos, né? Tido respostas aqui na nossa programação, isso é muito importante. O cidadão, né? Agradece sempre aí. É, o Jota, o pessoal não deixa o povo descansar, tá falando aqui, tem que dar uma descansadinha, né? Pessoal trabalhando bastante aí, a gente tem que reconhecer o pessoal do recapeamento aí, se começa de madrugadinha, né? E vai até quase meia-noite aí, pra concluir o serviço com rapidez, porque, é, a intenção realmente é terminar uma rua, às vezes ela é bem extensa, né? Mas, o máximo possível, em um dia só, pra evitar, né? Maiores transtornos. Algumas são mais largas, né? E, aí já não dá, aí já não dá, né? Merece aí uns dois, três dias, mas é assim, a, de ter uma frase antiga, como é que é? É, os transtornos passam e as obras ficam. A gente tá aí, observando, tá aí ficando bom, tem ficado bom sim, né? O serviço realizado. Ah, o serviço a gente vai ver se realmente é bom, só com o passar do tempo, né? Asfalto é desse jeito, é com o passar do tempo que você vai vendo aí a qualidade, mas, até o momento, né? Parece ser uma qualidade muito boa, o serviço tá sendo realizado, a gente tem que reconhecer esse fato aqui também. Muito bem, gente, agradeço a participação de todos, sargento dos reis, aquele abraço, obrigado pela sintonia, o carinho com a gente aqui na nossa programação também, tá? Oito e três, que tenhamos, né? Uma quinta-feira abençoada por Deus, a gente volta amanhã, sexta-feira, se assim for a vontade dele, tá? Obrigado a todos e não se esqueça, aconteceu lá, você fica sabendo aqui.